Pintar as unhas é um cuidado que muitas mulheres gostam. Mulheres e galinha, isso mesmo. Esmalte cor-de-rosa bem menininha, escolhido pela dona, a Luciana. Geralmente sou eu, mas eu pergunto pra ela, ela sempre... eu entendo o jeito dela quando ela quer, sabe? Aquela corzinha assim, mas ela gosta de um vermelhinho básico, né? E os cuidados não ficam só nos pés. A galinha, que ganhou o nome de Xana e usa coleira lilás, também passa batom e sombra. Quando a gente gravava, sabe? Eu sentia assim, olhava pra ela e sentia que ela tava achando que... ela tava péssima. As unhas dela, então ela tinha que brilhar mais, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, então, filho, vamos pintar as unhas. Aí eu gravei um vídeo com ela, pintando as unhas, até escutando a sofrência, sabe? Que ela tava sofrendo também, tinha separado do galo dela, o Romeu. Aí nós fomos, gravamos uma música lá, pintando as unhas dela e ela adorou. Ela fica bem quietinha pra passar todos os produtos que são hipoalergênicos. Mas não vai achando que por ser vaidosa, ela leva desaforo pra casa, viu? A galinha tem personalidade forte. Eu tenho quatro gatos. Aí o que acontece? É a bate neles. Ela ciumenta pra caramba, né, filho? Aí eles vão comer a ração deles, ela come no momento que ela quer. É ela que tem que deixar. Não é eles que mandam, não. Aí agora eles descem, né? Pula o muro e desce só na hora que ela quer também. Como boa madame, o animal passeia no shopping, toma banho de piscina, faz churrasco e escuta até modão. Eu não vou feliz, você também. A gente vai enganar um dia. Ah, é claro. E comemora aniversário também, né? Pensando uma vida boa. De vez em quando, ela tira o espírito de princesa e dona da casa e volta ao instinto animal de galinha mesmo. E aí, cisca daqui, cisca dali e bota ovo. Um por dia. Mas que a Luciana não come de jeito nenhum. Nunca jamais vou comer ovo pra minha galinha. Eu falava de respeito com ela. É sério. Aí eu dou pro meu pai, meu pai come, ele acha bom, sabe? Não come e nem deixa virar pintinho. Às vezes ela inventa de chocar, querer chocar, sabe? Mas eu não vou deixar ela fazer nada com ninguém não, porque ela é de Deus. Ela não vai ter pintinho não, porque é neto não, vai dar trabalho demais ter neto. E pensar que essa galinha, por pouco, não virou prato principal na casa da Luciana. Um amigo meu me ligou e falou que ia me dar uma galinha de presente. Aí ele perguntou se queria que matasse ela pra eu comer, né? Eu falei, não, não, deixa eu conhecer ela, vai que a gente faz amizade. Aí ele riu e falou, não, você tá fazendo graça. Aí eu falei, não, eu tô falando sério, tô indo aí agora buscar ela. Aí eu fui lá buscar ela e quando eu vi, eu falei, não, não vai morrer nunca. Vai virar minha amiga agora. Pelo menos uma vez por semana, a Luciana traz a galinha, que hoje é um animal de estimação, pra passear aqui na rua. Às vezes ela vai caminhando e outras vezes vai no colo mesmo. Ela já tá tão famosa que tá até trazendo clientes pro estúdio de tatuagem da dona. Pessoal chega aqui no meu estúdio agora, eles não perguntam por mim mais não, eles perguntam pela Xana. Tá assim, ôi, a Xana, e a galinha? Quando eu paro de gravar vídeo com ela, eles mandam mensagem, ih, não vai gravar com a Xana não? Como é que tá ela? Ela tá bem? Então se eu perguntar, você matou ela, eu falei, tá doido, vou matar minha galinha, gente? Um amor à primeira vista, que hoje é amizade, de verdade. Ela é minha amiga, minha parceira. Enjoadinha às vezes, mas... Sempre dá certo, né, Xana? AXana 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 AXana